E a grande pergunta é, tudo bem, as testemunhas disseram isso, mas essas testemunhas são confiáveis? Tudo bem, eu acredito que Pedro acreditava, eu acredito que Paulo acreditava, mas essa galera estava doida, era um judeu, foram enganados, sei lá. Só que essa galera não eram só testemunhas confiáveis porque estavam lá e viram isso tudo. Ah, mas a Bíblia foi escrita, na verdade, milhões de anos depois? Não, a gente tem manuscrito no século I. E o cara dizia que era Paulo, isso era entregue nas igrejas e era transmitido entre as igrejas. Havia várias testemunhas para dizer que aquela carta era de verdade, daquele personagem. O processo de formação do cano do Novo Testamento foi isso. Foi as igrejas dizendo, tem essa carta de Paulo aqui, que todo mundo aqui conhece, Paulo mandou, está aqui a assinatura de Paulo, e só fizeram juntar essas cartas. Mas você acredita nessa verificação burocrática da igreja? Você não acredita que tem um telefone sem fio do caralho? Cara, no período primitivo eu acho difícil, porque havia muito texto rejeitado, porque a percepção do cano do Novo Testamento se deu através de um processo muito simples. Os apóstolos morreram, depois que eles morreram, disseram, pô, tem que juntar a mensagem desses caras. Então, eles viviam escrevendo cartas para as igrejas. Então, essas cartas eram circulares, ia para uma igreja, ia para outras e ficava circulando, faziam cópias das cartas para lá em outros lugares e tal. Então, vamos juntar o que a gente tem aqui. Então, tinha três coisas que eles procuravam. Tinha que ter traços de apostolicidade, não é a carta do Chico das Couves, é de um cara que estava lá ligado a Jesus. Tinha que ser de uso corrente das igrejas. Não podia ser, eu tenho uma carta de Paulo aqui, do meu bolso, que só eu conheço, ninguém mais viu. Aí, não sei, né? Paulo mandava umas cartas assim, o negócio era para todo mundo. E tinha que ter coerência interna e externa. Os textos tinham que estar dentro daquele corpo de doutrina que era comum e conhecido de todo mundo. Esse é um processo muito simples. O Monarque morre, e pô, cara, Monarque, vamos juntar aqui todas as entrevistas do Monarque. Eu estou simplesmente selecionando tudo ali, junto ali, e está aqui. Não, meu, eu tenho uma entrevista aqui do Monarque aqui com a voz de pato. Não é que, na verdade, Monarque fala com a voz de pato, que eu juntei aqui, está meio picotado e tal, mas é de verdade, hein? Não parece o Monarque falando e se rejeita, entendeu? Se junta, então o processo de formação do cano do Novo Testamento não foi tão burocrático, nisso assim. Era um processo muito simples. Mas esse processo aí, eu entendo, eu concordo que ele deve ter sido... Eu visualizo, mas eu vejo esse processo, não é um processo infalível. Acho que muita informação, algo vai se perder no caminho. Se perder com certeza. Coisas vão se mudar de alguma coisa. Eu não sei, eu só não... O meu ponto, o meu argumento é... Eu estou construindo aqui a resposta. Claro, claro. O meu argumento... Desculpa. Não, não, tudo bem. Flow é isso, eu sei. O meu argumento é... É difícil você pegar e falar que em dois mil anos, a mesma mensagem, dois mil anos atrás, se manteve 100% fiel do que era até agora. Eu acho que é, tipo, impossível isso. Você acha que o texto se perdeu? É, alguns textos se perderam, algumas coisas foram colocadas que não eram canon, ligado? Até, porra, sempre tem Star Wars aí, né? Que é uma puta história. Aí os caras pegam, compram a licença e lançam outra parada do Star Wars. De repente tem 20 histórias do Star Wars. Aí um cara que é fã, pega e cria uma fanfiction do Star Wars. Imagina isso em dois mil anos, sem internet, sem digitalizar, sem ter carta, tudo de boca a boca. Eu duvido. Não, carta tinha. É, mas mesmo assim, muitas cartas se perderam. Sim, mas se perdeu, certamente se perdeu várias coisas. E vai saber quem transcreveu, se transcreveu certo, às vezes errou, não de propósito, entendeu? Esse é o único argumento. Existe uma ciência que lida justamente com isso, se chama crítica textual. Você tem ali as cartas do Novo Testamento e elas são copiadas, copiadas e copiadas e recopiadas. E existe hoje a capacidade de a gente remontar o Novo Testamento através de todas essas cópias. Como documento histórico, o Novo Testamento é o documento mais historicamente confiável do mundo. Segundo as associações que registram o número de manuscritos do Novo Testamento, a gente tem cerca de 6 mil manuscritos gregos do Novo Testamento. Dá alguns milhões de páginas de Novo Testamento. O segundo documento grego, documento antigo, com o maior número de cópias, se não me engano, tem cento e poucas. Fora isso, fora as cópias gregas, a gente tem as cópias cópitas, a gente tem as cópias pro latim, tem os comentários que os primeiros pastores faziam dos textos das cartas. A gente consegue remontar todo o Novo Testamento só dos comentários que, só das pregações que faziam em cima do texto. Então, outros julgam que juntando todos os manuscritos, a gente tem mais de 100 mil manuscritos do Novo Testamento, só do Novo Testamento. Isso é o documento histórico com a maior possibilidade de verificação de fonte que existe no mundo. Então, quando diz a gente... Esses manuscritos existem. Existem. Tem uma instituição americana que está digitalizando todos eles. Eles são meio espalhados pelo mundo em bibliotecas diferentes. E hoje em dia você acessa vários deles na internet. Da hora isso. Então, eu entro, olho lá e tal e confiro. Existem diferenças entre alguns manuscritos. Tu diz, mas o cara copiou errado. E sim, você pega os manuscritos e um pulou uma palavra que o outro não tem. Um escreveu uma palavra errado. Um tentou corrigir o negócio que ele achou que estava meio errado e botou assim. Só que a gente tem tanta cópia que é fácil averiguar. A origem da... Qual é o texto original. Entendi. Cara, olha só. É cor de Deus isso aqui, viu? Foi o Senhor Jesus. Eu trouxe um livro para vocês aqui. Eu vou dar já. Até esqueci. Eu vou ter que ir do lado aqui e esqueci completamente. Mas eu trouxe a malinha na malinha que eu coloco nesse cor do trabalho, sabe? Aí está aqui meu iPad e tal. E eu tenho aqui um novo taxamento grego. Caralho, da hora. Deixa eu explicar esse processo para ti. O novo taxamento, você tem lá um monte de documento. Um monte de papiro antigo que não tem os papiros antigos. O que é que as equipes fazem? Várias equipes de especialistas pegam esses manuscritos todos, mapeiam e comparam e tentam bater qual é o texto original, não é? Isso é um novo testamento grego, né? Neste lado, de versão 27. Tentaram na 28 já, mas eu não comprei. Eu uso no computador. Aí está aqui. Tá em grego? Tudo? Grego, tá em grego. Tudo em grego. Por que que tu tem um livro em grego? Para ler. O livro é grego? Você lê em grego? Leio. Eu não sou lá um grande erudito, não. Mas eu consigo ler, cara. Você quer ler alguma coisa aqui? Eu quero, né? Só para eu ouvir você falar em grego. Ih, vão me corrigir com minha pronúncia. Cheio de sotaque searense, é uma porcaria. Deixa eu ler alguma coisa aqui. Deixa eu ler. João 1. Este é Proikets, o Horto Proikets? É quase isso. Não, tinha que ler João 3,16, que é o único conceito de cabeça. É que está ruim de achar aqui. Deixa eu achar aqui. Porque não tem coisinha. Está aqui. Cata Johannes. Eu gosto. A João 1. Enache enrologos, cai rologos en prostonteon, cai reos enrologos. Foi o que eu disse? Tem três logos aí. Tem três logos, né? O filho do pai e do filho do Espírito Santo também. Não. Enarche é no princípio, não é? Enarche enrologos é no princípio, estava o logos. Logos é inclusive um conceito bem interessante. Bem grego até. Bem grego, que o João se apropria para explicar. É muito legal. Aí ele diz, cai, cai é o i, né? Cai rologos, né? E o logos en prostonteon. E o logos estava com Deus. Então, no princípio, havia o logos e o logos estava com Deus. Cai feos en rologos é e o Deus era o logos, né? E o logos era Deus. Então, é justamente a ideia de que você tem o filho, que o filho era Deus e estava com Deus. Que já é o começo. É interessante que Deus era o logos, né? É. Porque o logos vem de lógica, não vem? Vem. Vem de lógica também. Mas o conceito de princípio... Eu vou fechar os parênteses que a gente está abrindo. Tá bom, desculpa. Eu lembro de todos. Não se preocupe. Eu vou botar o parê em cima da mesa e pau no cu de quem não gosta. Pode pôr, cara. Você está na sua casa, você fala o que você quiser. Finge que está em casa. Não, eu estou em casa. Como é que eu fingo que estou em casa? Seu bosta. Então, o que acontece? O conceito grego de arre e de logos, né? São dois conceitos de o princípio de todas as coisas. E o logos é um conceito da filosofia grega pré-socrática. De que o logos... Era que tu vai dizer que o mundo tem um início no fogo e termina no fogo, né? Arre de tudo. Arre. E o logos era o que impedia que tudo virasse caos. Era essa energia, digamos assim. E olha só. É bem a tua visão das coisas. Existe uma energia que dá ordem para as coisas. Isso é muito pré-socrático. Porque como os pré-socráticos estavam brigando sobre arqueado. A gente veio da água. A gente veio disso aqui. Veio da terra. A matéria e tal. E o Heráclito falava do fogo. Quando em Éfeso os estoicos começam a evocar de volta a ideia do logos. Até Filon de Alexandria vai falar muito sobre o logos do perspectivo judaica. João escreve o evangelho dele nessa ascensão a partir de Éfeso. Que era onde estava voltando essa ideia. Então o livro não tinha capa. Não era um livro, né? Era um rolo que não tinha sobre o que é esse rolo. O cara abre e tem ena rei no rolo. Eu escrevi que é um tratado de filosofia pré-socrática. Vamos ler, né? Ele vai dizer que tinha esse logos, que é essa energia, mas esse logo é Deus. Esse logo estava com Deus. Ele criou todas as coisas. Tudo veio dele e tal. E ele virou homem e andou entre nós. E ele usa a tua ideia para dizer, ó, esse Deus aí em pessoal que está dizendo, cara, ele virou homem e andou entre nós como Cristo Jesus, sabe? E é muito legal essa ideia que João vai usar um pré-supeito da filosofia para poder trazer as pessoas para um ponto comum dele. Olha aqui onde é que a gente está. Na verdade, a gente tem Jesus que é Deus, que é esse Senhor que coordena e dá ordem para todas as coisas. Eu não acho que... Assim, tem a visão que o monarca falou aqui, que condiz mais ou menos com o que eu... Acho, tá ligado? Mas, por outro lado, eu não sei... Eu acho que é perfeitamente possível que Deus se faça homem e ande entre nós, tá ligado? Já que eu acredito que há uma força, que eu não sei o que é, tá ligado? Que rege isso aqui tudo desde o começo e tal. A única coisa que vem junto com essa ideia é que ele precisa de uma autoconsciência, né? Se ele... Se Jesus é Deus e Deus quis ser homem e andar entre nós, então ele precisa querer. Para ele querer, ele precisa ter uma consciência. E vontade. E vontade. Mas aí ele virou Jesus. Ele deixou de ser... Aí Deus parou de estar no lugar que ele estava? Não, porque é justamente uma eternidade, né? É o Pai e o Filho e o Espírito Santo. É um pedacinho só, cara. Não, mas esse é um dos grandes mistérios. Então, por que a gente não é um pedacinho também? Porque a gente... Eu não sei. Não sei se não tiver. Talvez seja. O grande ponto é que quando Jesus vem para a Terra, o que a gente tem não é um esvaziamento dos céus, né? Ele encarna. Mas lembra que a gente falou, ele é uma pessoa, mas ele é mais do que uma pessoa, né? Ele não é menos, mas ele é mais. Então, existe um termo bonito na teologia que é a comunicatio idiomático, né? Olha que nome bonito, né? Que fala justamente da ideia de que Jesus não saiu dos céus quando virou homem, né? Porque ele era Deus. Então, ele continuou presente ainda, de alguma forma, nesse grande mistério da encarnação. Que a gente está lidando com o transcendente, com o Deus eterno, que é uma complexidade que a gente nunca vai entender em sua totalidade, mas que existem verdades nas quais a gente pode confiar a partir da revelação, né? De que ele virou homem, Deus Pai estava lá, Deus Filho encarnou aqui diante de nós, morreu na cruz e foi assunto aos céus novamente e tal. Então, não ficou vazio no céu, algo parecido. E se Deus... E se Jesus... Vou viajar, hein? E se Jesus... Não consegue segurar essa aí por um segundo? Vai, vai. Eu queria só terminar porque é que eu peguei isso aqui. Não foi só para me amostrar no grego, não. Se tu pegasse... Não. Um pouquinho, talvez. Mas a gente tem... Aqui embaixo, se você reparar, o pessoal da câmera consegue ver aí? Sei lá. Eu não consigo enxergar. Dá para ver daí? Sim, dá para ver? Só não dá para ler. Não, mas... Aqui em cima tem um texto grego, né? E aqui embaixo tem umas notinhas de rodapé, está vendo? Mas notinha não, né, cara? Quase a mesma quantidade de texto. Essas notas são o chamado aparato crítico. O que é isso? É a diferença entre os manuscritos. Então, o cara pega todos os manuscritos que pode. Por isso que as edições vão mudando, que tem a 18ª já, que pega outros manuscritos já. Os eruditos juntam tudo, colocam o texto aqui em cima. E as diferenças entre os manuscritos vão para o rodapé. Então, eles dizem, tem isso aqui, mas no papiro tal, tem isso aqui. No papiro, tem esse negócio aqui e tal. A gente consegue remontar... Está escrito em que língua ali embaixo, nas notas? Cara, é uma língua técnica, não tem língua não. Tem tipo um dicionáriozinho que você tem que descobrir para entender o que é cada símbolo, que é meio complexo e tal. Entendi. A gente tem que fazer curso para entender isso um pouquinho. Por isso que existe teologia, né? É. Porque a ideia é, a gente consegue mapear todas as principais diferenças entre os manuscritos. A gente mapeia, porque times de centenas de eruditos juntam para fazer isso. Imagina que, mano, todo mundo quer ter o original da Bíblia. É muito poderoso você ter um documento que se diz original. E não só esse, você tem esse aqui que é um grupo de eruditos da Alemanha, tem outro que é da UBS, que é um grupo de eruditos em outro lugar, tem uns americanos, está junto assim, e é tudo muito parecido. Então, pelo que você está me falando aí, a gente consegue reduzir isso para eu acredito no que está escrito no Novo Testamento ou eu não acredito no que está escrito no Novo Testamento. Por quê? Porque aquilo que está no Novo Testamento está comprovado por todos esses papiros aqui, esses papel, esses rolos aqui, velho pra caralho. Está tudo aqui, eles existem hoje. Se você quiser, você pode ir ali, desenrolar ele e comprovar. Não dá porque você tem que ter contato com os bibliotecários e tudo. Mas é possível, dá para ir. Mas esse é um argumento de validação histórica do texto. É isso. Porque a galera às vezes tem um tipo de ceticismo. A Bíblia foi adulterada ao longo da história. Não foi, eu posso provar. Os eruditos estão mostrando lá que o que a gente tem na mão hoje é igual ao que tinha naquele tempo. A gente tem toda a história. E isso é doido, a gente tem a história das mudanças nos documentos. Então eu tenho um papiro antigo que é de um jeito, eu tenho um mais moderno que é de outro porque é diferente. E você consegue adaptar e você conhece quem escreveu onde porque... Por exemplo, tem... Sabe quem eram os copistas mais confiáveis? Eram os analfabetos. Os caras não sabiam ler grego, era analfabeto naquela língua. Então ele só fazia copiar o desenho. Exatamente igual. Ele não conseguia fazer nada diferente. Os papiros que tinham algumas mudanças eram de que quem estava copiando geralmente era... Sabia alguma coisa. Dizia, rapaz, esse negócio que talvez não seja assim, hein? Ele trocava um pronome pelo nome de Deus, trocava uma coisa que parecia que estava errada, ele tentava dar uma corrigida, mas não estava. O cara tentava às vezes mexer no texto. E tem muitos erros de falha humana, o cara pula uma palavra copiando, o cara repete uma palavra, o cara copia um rei, bota outra letra no lugar e tal. Então você consegue mapear essas falhas, entender e conseguir chegar num consenso. Hoje o que se diz é que você chega a 99,5% de certeza do texto do Novo Testamento. Existe um 0,5% que são algumas polêmicas. Ah, quer um pronome ou não era? Aí tem as regras sobre crítica textual. Geralmente a explicação mais simples, a explicação mais complexa é a preferida. É mais fácil um cara querer simplificar o texto do que deixar ele mais difícil. Mas sabe o que eu sou um pouquinho cético com... Eu entendo que essa é a informação. Eu sou só um pouquinho cético porque existe um incentivo muito grande da instituição religiosa de falar, mano, é isso aqui, é isso. Existe um incentivo muito grande de ter alguma coisa sólida e incontestável, sabe? E eu acho que no final das contas o meu argumento é que qualquer documento histórico ou qualquer coisa você não pode interpretar no pé da letra.